No Dicei Interior Sul começou a entrega de cadeiras de dentista, compressores de ar, geradores de energia e outros equipamentos que vão reforçar o atendimento de saúde bucal prestado aos indígenas. O investimento ultrapassou os 600 mil reais. Apesar da pandemia, em 2020 o índice de atendimento odontológico realizado no distrito foi de 80%. São cerca de 82 profissionais que agora terão mais estrutura para atender pelo menos 40 mil indígenas que vivem entre os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Estou passando aqui para falar para vocês sobre esse material que está chegando aqui no Dicei Interior Sul, que é um trabalho que a gente desenvolveu desde o ano passado de organização novamente do Dicei, para que o mesmo possa entrar no eixo novamente, que possam as coisas acontecerem e que possam chegar a todas as comunidades. Nossas equipes têm trabalhado muito para que isso seja possível. Este ano de 2021 vai ser um ano de muitas entregas do distrito para todas as comunidades. O investimento também contemplou equipamentos e mobília para as novas unidades básicas de saúde indígena, as UBSI, sete no total. A mais recente fica localizada na aldeia Emiguaçu.